Olá meus pixels, como é que vocês estão? Aqui é o Fubuki trazendo mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links pra vocês. Dessa vez eu vou estar mostrando como farmar o Pegasus Level 40 utilizando aquele deck da rapariga que eu mostrei no vídeo anterior. Caso você não tenha visto o vídeo, dá uma olhadinha aqui no cartão que vai estar aparecendo no cantinho da sua tela. Assiste lá porque lá eu explico 15 métodos diferentes pra estar farmando o Pegasus Level 40, beleza? As únicas diferenças daquele deck que eu mostrei no vídeo pra esse é que eu tirei uma das estátuas guardiã pra estar colocando o enxame de... Enxame de... Enxame de Gafanhotos. Cara, eu sempre esqueço os nomes em português das cartas porque eu jogo em inglês mas eu vou deixar anotado aí embaixo em algum cantinho do vídeo pra vocês procurarem aí caso vocês joguem em português, beleza? Basicamente o efeito desse enxame de gafanhotos é que sempre que você vira ela você pode escolher uma carta de magia ou armadilha no campo do oponente pra estar destruindo ou seja, como ela não é uma carta mágica, você pode destruir o Tom World que o Pegasus não vai conseguir ativar o julgamento de Anubis dele, beleza? E fora isso você pode voltar ela virada pra baixo de novo igual o efeito da estatua guardiã mesmo, tá? Eu também tô trazendo aqui... É... Esse... É... Prenda de Mártir, né? Se eu não me engano no lugar de um dos Hiryoko só pra mostrar que vocês não precisam de dois Hiryokos mesmo pra tá farmando, beleza? Vocês podem ter um Hiryoko e uma Prenda de Mártir mas se vocês quiserem usar dois Hiryoko também, beleza? Tranquilo, funciona do mesmo jeito Fora isso, cara, eu percebi que tinha muita gente reclamando por causa do efeito daquele Toon Canyon Soldier do Pegasus que ele destrói um dos monstros dele e inflige 500 de dano na sua vida Então eu decidi tá trazendo aqui uma carta de cura vocês podem tá utilizando qualquer uma aí que vocês tenham aqui, mais gente de vida no caso eu tô trazendo essa daqui porque ela é prismática e fora isso eu tô trazendo essa armadilha aqui a chuvinha de Deus aqui, não faço ideia do nome em português mas sempre que você compra uma carta você ganha 500 de vida ou seja, essa carta é ótima pra tá counterando esse Stunk Canyon Soldier do Pegasus Fora isso, se você combar aquela carta com o Card Trader você ganha 1000 pontos de vida a cada turno porque você vai pegar uma carta no começo da sua Standby vai ganhar 500 de vida você ativa o efeito do Card Trader volta uma carta pro deck e compra outra carta você ganha mais 500 de vida aí você vai tá ganhando 1000 de vida por turno por conta disso, eu coloquei a Mirror Wall só pra eu ver se eu consigo nivelar o tanto de vida que eu fico porque é interessante a gente tá conseguindo pelo menos os 500 pontos da vitória de revanche, beleza? basicamente é isso o resto eu vou mostrar aqui enquanto eu jogo teve bastante gente pedindo pra tá mostrando em vídeo como que usa os decks porque eles falaram que tava meio confuso que não sabia direito como usar então eu vou tá trazendo aos poucos, beleza? já trouxe aí o de Cerberus agora eu tô trazendo o da Rapariga lembrando que tem que tá utilizando a Tia com o efeito dela, o skill dela, beleza? a Guarda Sagrada se não, não vai dar certo esse deck vamos ver aqui se a gente sai com uma mão boa beleza, a gente saiu em primeiro com essa carta aqui, tá tranquilo já vamos colocar ela ali, o Guardião esperar ele colocar o Monstro Toon bem boladão eita lá, já começa já tributando os monstrinhos dele pra dar 500 de dano não é isso aí que o pessoal tava reclamando ó, o Gafanhoto, cara, é a carta mais legal que a gente tem no deck vocês vão ver por quê deixa eu voltar aqui o Canyon Soldier dele pra mão virar minha carta aqui pra baixo de novo e ficar de boinha aqui, ficar tranquilo provavelmente ele vai se colocar de novo colocou tá, eu tenho a Raymay quando vocês tiverem ela vocês tentem suicidar nessa carta aqui não precisa deixar exclusivamente pra suicidar nela mas se vocês conseguirem vai ser a melhor jogada que vocês conseguem fazer, beleza? porque quando vocês fazem isso vocês destroem a carta não dá dano nele e ainda conseguem pegar uma das raparigas na mão por sorte ele não escolheu o nosso Gafanhoto ele escolheu a Estata melhor ainda preferia mesmo perder ela do que perder o nosso Gafanhoto e agora eu quero que ele coloque aquele monstro bolado dele nossa, exatamente isso que eu queria ó, a gente tem outra Raymay eu posso tá suicidando essa também é o que eu vou fazer vocês vão entender porquê vamos virar aqui nosso Gafanhoto pega o nosso querido Toonward e tchau tchau pra ele agora a gente pega e vira o Gafanhoto de volta pra baixo pra gente usar ele no próximo turno caso tenha Toonward também ó, nosso querido Toonward aí só fala nele que ele aparece mas beleza vamos colocar já aqui a rapariga infeliz por sorte ele colocou outro Toon Canyon Soldier perfeito a gente já suicida a nossa segunda Rima aí mano, esse Pegasus parece que ele usa deck de zumbi ele não gosta de deixar os monstros dele morrer, cara ele usa esse Regretful Rebirth pra trazer os bichos de volta depois ele usa o Mimikete é, esse cara aí é difícil, viu vou atacar aqui também vai só pra travar esse bicho aqui se bem que eu acho que ele morre no final do turno, né isso, ele morre, mas beleza ele usou só pra destruir só o monstro mas agora a gente nem precisa se preocupar porque ele tá com os três Toon Canyon Soldier que ele tem no cemitério, né um, dois, não só com dois ué, tô louco então mas beleza hum, o que a gente pode tá fazendo aqui é destruir o outro Toonward nunca é demais destruir esses campos dele e vamos ir aqui não vou fazer mais nada não vou invocar outro bicho vou deixar assim mesmo procurem sempre deixar um espaço livre, beleza no campo de monstro eu queria curar a vida mas eu não vou curar agora tentar ganhar os pontinhos aí de comeback victory e agora, cara toda magia que ele colocar a gente vira o gafanhoto e destrói igual essa daí mesmo ó, aqui a gente pode começar a querer fazer o nosso combo já hum tá, já vou deixar a minha armadilha aqui preparada pra mostrar pra vocês como é que funciona não tinha necessidade mas eu vou mostrar pra vocês verem, beleza então vamos ver qual que era a armadilha era um aulho de tornado me dei mal aqui mas beleza não precisava mais desse gafanhoto eu tô tranquilo hum, eu vou ativar agora eu podia ter colocado uma rapariga ali naquele outro turno mas tranquilo também ah, falou da rapariga pegamos mais uma então vamos invocar aqui a segunda tiramos a recaveira aqui hum vou colocar um pote da benevolência já virado pra baixo dá o seu turno de novo ele não tá colocando monstro porque ele não tem mais steward ele já gastou todos os monstros dele que ele podia o que ele pode fazer agora é invocar o mamute que eu acho que ele vai fazer ainda mas a gente dá conta do mamute também hum vamos usar o pote da benevolência aqui pegar uns cards de volta eu acho que eu vou dar uns cards pra ele viu? não vou pegar pra mim não é ó vou mudar o sorcerer e a mermaid pra ele isso e agora agora a gente o que que é isso aqui mesmo? é uma carta de cura eu já vou usar ela também e eu vou deixar meu card trader será que eu devo? não devo né devo ou não devo? não devo vou colocar minha mirror wall esse card trader aqui eu acho que ele chegou muito tarde por isso que eu não vou estar colocando ele em campo como eu já tirei os dois toon world que o pegasus tem eu acho que não tem necessidade de eu ficar rodando meus cards com o card trader tô tranquilo ganhando 500 de vida aí sempre todo monstro que ele falou que a gente ataca pra travar eles com as raparigas nunca se esqueçam de fazer isso e a gente pode jogar fora outra rapariga então mudou com duas em campo já não precisa de uma terceira colocou as gemini elfes pegamos aqui a passagem pros tesouros beleza já vou deixar aqui sentado e já vou ativar minha mirror wall porque eu tô com 3 cartas já no campo no deck e eu vou precisar diminuir minha life aí ataca os monstros dele sempre espero que não seja isso não era um toon canyon soldier beleza vai perguntar se eu quero ativar a mirror wall de novo diz que sim eu posso ou descartar meu card trader ou colocar o vassalo no campo mas eu tô com duas cartas eu quero esperar ter uma carta pra fazer isso então eu não vou colocar ele agora eu vou só atacar o sorcerer dele com a minha zon happy girl e vou descartar o meu card trader beleza vamos lá tá dando certo por enquanto nada de mamute veio outra ray meia a gente pode descartar quer pagar mais 2 mil de vida? quero pagar mais 2 mil de vida quero invocar o vassalo também tá tudo atacado tá tudo atacado o problema agora vai ser se ele colocar o mamute e atacar nosso vassalo mas beleza não fez isso na verdade eu nem sei se ele tinha o mamute eu fui de louco mesmo ó o que a gente tem ali é passagem secreta se a gente usar ela isso aqui não fica no campo isso aqui não fica isso aqui não fica isso aqui não fica então eu posso pagar mais 2 mil de vida não que isso vai adiantar alguma coisa eu acho pra gente ganhar de vitória de revanche eu acho que não vai rolar mas deixa aí né já vamos ativar aqui ó primeira coisa que vocês fazem é ativar a passagem secreta coloca direto no vassalo não se esqueçam disso pelo amor de Deus já invoca já o rei caveira ou seja lá qual monstro vocês forem usar em uma das raparigas feito isso vocês vão fazer o ritual do mago do caos aí vocês escolhem ele colocam o rei caveira lembre-se que ele é 8 estrelas beleza então vocês tem que ter 8 estrelas aí no caso eu tenho aqui 8 estrelas no campo rei caveira 6 e rapariga 2 mas eu também tenho uma rei may aqui nas mãos caso eu queria colocar parei-se mago do caos beleza eu gostava muito dessa carta no anime cara era muito da hora ó depois que vocês fizeram isso vocês vão estar ativando esses magos unidos cara a paradinha desses magos unidos é a seguinte quando vocês tem 2 spellcaster no caso aqui a gente tem 3 porque a rapariga é maga também vocês escolhem um deles pra ele ficar com 3 mil de ataque no caso você escolhe o vassalo o resto dos magos não vai poder atacar nesse turno beleza só o monstro o mago que você escolheu depois que a gente buffar o nosso vassalo a gente vai usar o hiryoko primeiro pra tirar o ataque do mago do caos e passar pro nosso vassalo beleza 4.400 de ataque a gente precisa só de mais 600 de ataque 601 na verdade a gente pega agora a prenda de marte usa no nosso mago de novo e usa no nosso vassalo 4.400 ele vai pra 7.200 ele não ganha os 1.400 de ataque ele ganha o ataque inteiro que o monstro tem mesmo você tendo usado o hiryoko nele beleza feito isso só partir pra porrada e dar direto na life dele beleza como vocês viram gente é bem fácil de estar farmando pegasus com esse deck é um deck bem simples de utilizar e mesmo que você faça muita cagada aí você faça muita jogada errada você ainda consegue consertar e consegue ganhar no final vamos ver aqui a pontuação que eu fiz eu não ganhei a revanche como eu falei devia ter usado antes a parede espelhada mas mesmo assim saímos com 6.800 6.800 pontos eu acho que tá bom se a gente tivesse feito a vitória de revanche a gente ia ter feito 7.300 pontos pra um deck que não é de ataque união eu acho que 7.300 pontos 6.800 tá numa média bacana aí se vocês conseguirem ficar com 100 de vida vocês ganham mais 1k de pontos ou seja a gente ia poder fazer 8.300 e se vocês conseguirem ficar com pelo menos 1.000 de vida ou menos vocês iam ganhar mais 500 pontos ou seja a gente ia fazer 7.800 pontos nesse evento beleza usando esse deck lembrando aqui que eu usei uma carta prismática por isso eu ganhei 200 pontos e eu usei duas cartas brilhantes por isso eu ganhei mais 200 pontos então 400 pontos desse farm aqui foi das minhas cartas brilhantes se eu não tivesse se elas ia ser 6.400 beleza mas eu acho que vocês tem bem mais do que isso eu tenho bem pouca carta brilhante vocês devem ter mais devem até conseguir fazer mais pontos então é isso galera espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado e agora eu vou mostrar uns replays aqui de outros duelos que eu fiz utilizando esse deck contra o Pegasus só pra mostrar outras situações que podem acontecer quando vocês estiverem utilizando esse deck pra farmar ele beleza vamos ver aqui a pontuação que a gente tá no evento eu quase nem farmei esse evento tô só focado em ficar fazendo vídeo e deck mas jogar mesmo nem tô jogando só tava farmando as estrelas tô com 700 estrelas aqui ó vamos lá pro primeiro replay aqui que eu tenho preparado pra vocês é o mesmo deck beleza contra o Pegasus do evento também só que aqui eu vou mostrar mais direto mostrar corrido no replay fica até mais fácil pra gente tá vendo é só pra mostrar outras situações que podem acontecer beleza pessoal pra vocês verem que o deck funciona mesmo e que quando der errado vai tá errado por causa disso tipo vocês já tem algo pra se precaver pra fazer durante os jogos aqui eu já saí com duas rapariga infeliz foi uma mão de abertura muito boa e também saí com os gafanhotos aqui eu fiz um erro de colocar o card trader logo no começo não precisava não tinha necessidade mas beleza ele já começa com o Toon Canyon Soldier dele como de praxe né Pegasus que não dá dano na vida direto não é Pegasus ali como eu disse pra vocês com aquela dica lá vocês sempre tentam sacrificar a Raymaid vocês no Canyon Soldier dele ele colocou dois montos ali já ativo o card trader vou tá colocando mais um o gafanhoto em campo pra eu tá me livrando do Toon World dele card trader de novo já usa de Anqueto ali pra ter uma amiguinha vira o meu gafanhoto de Strut World e faça a limpa no campo dele isso que é da hora desse gafanhoto mesmo se ele tivesse uma noob ele não ia ter conseguido parar vou lá usando o efeito do meu gafanhoto pra ir tirando toda a carta armadilha que ele tem card trader o soldier é muito bom que você consegue ficar só com as cartas essenciais na sua mão caso você pegue cartas que você vai usar só no final do farm você volta elas pro deck e tenta puxar uma carta melhor ela é muito boa pra você não encher sua mão de carta que você vai precisar usar que você não pode descartar ele colocou outro que nem um soldier ali dizem uns boatos aí que ele vem com oito desse daí no deck porque caramba toda hora ele coloca esse bicho nunca vi aí ali a mesma tática de antes suicida remain no que nem um soldier dele já pega outra rapariga para dar aquela diminuída do deck aí finalmente ele arrumou outro toonward pra colocar só que aí a gente está com o gafanhoto já vira o gafanhoto e já destraiu o tumor direto mais um dele mais um que nem um soldier eu falo que ele vem com oito esse daí acho que já é o sexto já que ele está usando de novo virou o gafanhoto tirou outra magia dele o gafanhoto é muito roubado nunca vi carta mais roubado do que esse aí ali eu virou o gafanhoto porque eu queria sacrificar ele beleza porque vocês sempre tentem deixar um slot aberto no campo aqui eu já tive a minha magia já tive também a mirror wall para diminuir minhas life points aqui aliás é bem arriscado visto que ele está com o gafanhoto em campo não devia estar fazendo isso mas beleza parei ali com 2.500 de life acho que não vai ter problema vamos ganhando mais life ele tira 500 a gente ganha 500 ó invocando um vassalo no penúltimo turno não se esqueçam se vocês invocarem no último pode ser que ele coloque uma multi antes tá ligado se vocês deixarem para colocar no último se vocês tiveram oportunidade de colocar antes coloquem ele antes para garantir já coloquei ali o re caveira como tributo fiz o ritual do mago do caos vou ativar ali a magia dos magos unidos como eu disse coloca no vassalo para ficar com 3.000 de dano tira o ataque do mago do caos com o hilyoko passa para o vassalo ativa a premia de mártir e manda o mago do caos para o cilitério ganha o ataque no vassalo e parte para o abraço como vocês viram nesse replay aí eu saí com um gafanhoto e duas raparigas na mão no começo foi uma mão de abertura muito boa e por conta do gafanhoto eu já tirei os dois tumores dele eu não consigo fazer nada depois que você tira os dois tumores dele fica facinho fica fichinha para formar ele vamos estar indo aqui para o outro replay para mostrar para vocês também outra situação pode acontecer vamos ver mais um aqui o último que eu vou estar mostrando não o vídeo vai ficar muito longo começando em segundo se esse é problema começar em segundo lugar contra o pegas não é legal tem que aproveitar mais esse evento eu estou jogando pouco eu quero pegar minha maga negra que eu não perdi aqui a gente não saiu com o raparinho infeliz na mão mas saiu com o Ray May eu já coloquei lá já para ver que monstro que era por sorte era um copycat já destruí ele já já mandei o vassalo para o final do deck e embaralei de novo para pegar outra carta mas como sempre ele tem um elo de tornado eu não vou conseguir estar utilizando o card trader acho que eu não consegui usar ele nenhuma vez só no um pouquinho no duelo anterior aliás já sacrifico já minha Ray May no monstro dele aí ele vai e puxa o monstro dele de volta porque como eu disse o pegas usa deck de zumbi os monstros dele não morrem já aparece no campo de novo o mesmo monstro vocês vão ver aí é problema quando ele coloca o mamute cara esse mamute é perigoso mas beleza a gente puxa outra Ray May aqui do deck a gente vai colocar a Ray May no campo mas não vai conseguir atacar por conta do efeito do mamute mas beleza ele não ataca também porque ele não quer que o monstro dele fique travado a gente faz esse favor para ele e ataca eu não ataquei ali com a Ray May porque eu não consigo por conta do efeito do mamute mesmo mas agora eu suicidei ela para puxar outra rapariga do deck para a minha mão sempre que possível vocês façam isso porque assim vocês diminuem as cartas no seu deck o deck acaba mais rápido agora aqui eu fiz besteira eu estou com duas raparinhas em campo já e eu ainda tenho uma estátua do guardião virada eu devia deixar um espaço aberto para estar colocando outro monstro aqui eu optei por mandar o mamute dele de volta para a mão dele para ver se ele descartava alguma carta para invocar de novo e é o que ele faz e ele pega e destrói minha estátua guardião isso foi muito bom porque senão eu ia ter que sacrificar minha estátua em algum dos monstros dele mas beleza agora aqui eu ativo a parede espelhada para já diminuir minha life que já está em 7900 vamos perdendo 2 mil de vida a cada turno agora sempre que ele coloca monstro a gente ataca está tranquilo vocês tendo duas raparigas infelizes no campo vocês estão bem tranquilos na verdade para farmar bem tranquilo mesmo aqui vão perdendo mais vida estou com 2.900 já aí ele usa o pote da dicotomia dele eu vim com o gafanhoto ali na mão bem no finalzinho não vai adiantar muita coisa agora só passei a vez vou ganhar mais um pouco de vida ativei de novo perigoso fazer isso fiquei com mil pacientes de vida eu já coloquei o meu vassalo do coveiro para ele não sofrer o efeito do mamute e depois aquele mesmo finalzinho gente começa com a passagem secreta coloca o rei caveira faz o ritual usa os magos unidos tira o ataque do ritual com o hiryoko e depois usa a prenda de marte é sempre o mesmo como o que vocês vão fazer no finalzinho beleza aí vocês podem estar falando ah mas é melhor usar a piranha que você dá 10 mil de dano dá mais pontos sim cara você vai dar mais pontos realmente mas você vai dar 200 a mais de pontos só e usando esse vassalo você usa menos carta você ganha ponto também pelo ritual e é bem mais fácil de segurar as cartas na mão você segura menos carta na mão do que se você estivesse usando a piranha beleza eu acho esse método bem mais consistente se vocês quiserem aí tentar adaptar para a piranha pode tentar também também vai dar certo mas eu acho que vai ficar mais difícil para vocês segurarem as cartas na mão beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo caso vocês tenham alguma dúvida de algum deck que eu postei naqueles 15 e queiram ver outro vídeo igual esse explicando como que usa e mostrando umas possibilidades aí do que pode acontecer vocês comentem aí que eu trago para vocês ou se vocês quiserem outro tipo de vídeo como pvp abertura de pack ou mesmo deck para farmar duelistas lendários como x o kaiba é só comentar aí também que eu faço para vocês beleza até o próximo vídeo falou abraço tchau 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 O que é isso?